Bem-vindos ao canal Procopo! Estou tão nervoso com a nova escola... Por que que é tão ruim ser aluno novo? Ai, que vergonha... Vamos lá, Hiro! Você consegue! Ah, então você é o aluno novo! É... Sim... Você parece estar nervoso! Eu odeio ser novato, cara! Eu te entendo! Eu sou Léo, e você? Prazer, me chamo Hiro! Você deve estar querendo conhecer a escola! Na verdade, não quero... E acabamos! Qual delas? Que? Você está olhando para alguma delas! Quem é? Tá... Eu achei uma bonitinha! É a de olhos claros! Você não pode gostar dela! Hã? Ela é a Layla! A mais popular de todas as populares! Ei, calma aí, cara! Eu só achei ela bonita! Não quer dizer que eu gosto dela, tá? É melhor assim! Hum... Mas por que que gostar dela? É tão ruim! Logo, logo você irá entender! Hoje faremos o trabalho em dupla! Aluno novo, seja bem-vindo! Gostaria de escolher sua dupla? Gostaria que minha dupla fosse a Layla! O quê?! Ótimo então! Podem formar as duplas! As próximas duplas serão... Por que teve que escolher logo eu? Por que que você não escolheu o seu amigo nerd? Eu quero te conhecer! E o que que tem tanta graça? Olha bem pra mim! Eu nunca seria amiga de alguém como você! Vai ficar me encarando ou vai fazer o trabalho? Iro, você é doido! Você escolheu logo a Layla! E qual é o problema? Quero me aproximar dela, mano! Ah, Iro, você não entende! Então me explique! A Layla é a mais popular! Ela gosta de humilhar as pessoas! E é só porque você não conhece ela direito! E então, como é que foi ela ser sua dupla? Ah... ah... ela... ela é simpática! Fala sério, Iro! Eu vi o jeito que ela foi grossa com você! É só questão de tempo, tá? Ei, já volto! Vai pra onde? Eu vou ali falar com as meninas! Ei, espera! E aí, meninas! Oi, Iro, né? Sim... Precisa de algo? Ah... eu só quero fazer novas amizades! Claro! Eu me chamo Yuni! Essa é a Mia... E essa é a Layla! É um prazer te conhecer, Iro! Meninas, se me dão licença... Eu preciso conversar sós com o Iro! O que você tem na cabeça? Como assim? Não quero que você tente se aproximar da gente! Por quê? Não quero que vejam nós andando com gente do seu tipo! Do meu tipo? Nem parece que você é um maldito nerd, né? Ela gostou de mim! Finalmente te achei! Você conversou com elas? Conversei sim! Elas são muito legais! Menos a Layla! Ah... Ah... Oi, mãe! Oi, meu filho! Como foi seu primeiro dia de aula? Ah... eu fiz novas amizades e... E? Eu conheci uma garota! Ah, e você tá gostando dela? Quê? Claro que não! Então, por que você tá curado? É... eu... eu vou pro meu quarto! Uhum... Elas crescem tão rápido! Ufa! Eu acabei de conhecê-la! Não tô apaixonado! Será? A minha crush! Ah, Layla! Namora? Oi, Layla! Quem é esse cara? Ele é só um nerd que fica enchendo o saco! Layla, saia daqui! Ei... Não fala assim com ela! Bom, ela é minha namorada! Não se intromete, nerdzinho! Sua namorada? Olha, eu não quero que você estrague a nossa reputação! Nós somos os mais populares! Entendeu, nerd? Hiro! Bom, não vou perder meu tempo com vocês! O que que aconteceu aqui? Eu odeio esse namorado da Layla! Isso foi tudo por causa dela? Hiro, você é maluco! Eles são o casal mais popular! Ela não é feliz com ele... A prova de ciência estava muito difícil! A prova de ciência estava muito difícil! A de português estava mais! Acho que a de matemática era mais difícil! Hum? Layla? Tá tudo bem? Ah, eu acho que sim! Eu tô aqui de novo, né? Uhum... Amiga, por que não termina com ele logo? Olha, eu amo ele! Mas ele não sente o mesmo! Então por que outro motivo ele estaria comigo? Popularidade, né? Falando nele... Amor, precisamos conversar! Uhum... Ele se faz de bonzinho perto da gente! Mas ele não me engana não! O que você queria me falar, amor? Olha, eu não quero te ver mais com aquele nerd! E por que não? Por acaso tá com ciúminho, é? O quê? Claro que não! Já disse que não namoramos de verdade! Eu nem gosto de você! Só estamos juntos porque as pessoas querem! Se não fosse a popularidade, já teria terminado! Enfim... Não quero mais te ver com ele! Podemos ficar mal falados! Ah tá! Eu já nem falo com aquele maldito nerd! Ótimo! Você realmente quer isso? Ah... Que? Ficar esperando a Layla! Claro! Oi Layla! O que é que você quer? Eu quero conversar, te conhecer melhor! Olha aqui nerdzinho! Eu não converso com gente do seu tipo! Eu te avisei Hiro! Ela só não tá tendo um bom dia! É, eu concordo com você! янh... O que... עh... Nchu... Ah... É... Ah... Não... Profesora, vou mudar de lugar, tá? Você é louco de encostar nela Ninguém mandou ela me beijar Eu não gosto de você, Layla E nunca irei gostar Vai perder a sua popularidade Só de eu ter terminado com você E se continuar com esse nerd Vai perder o resto Ei Layla, não chora Eu te odeio Isso tudo é culpa sua Você só atrapalha Não presta pra nada mesmo Nerd O que houve, filho? Estou com você Eu me apaixonei pela pessoa errada Às vezes fazemos escolhas erradas Então tudo bem Mãe, eu quero mudar a minha aparência Meninas, querem ir lá pra casa hoje? Nós iremos nos afastar, Layla Como assim? A gente viu o jeito que você trata o Hiro Você sempre humilhou ele Se algum dia você se arrepender Nós voltamos a ser amigas Perdi o Duque A popularidade e minhas amigas Por que eu tratei o Hiro tão mal? Eu sinto falta dele Ele me perturbava Mas eu gostava dele Só não consegui demonstrar isso Hiro, é você mesmo? Sim Sim O que aconteceu com você? Eu resolvi mudar um pouco, sabe? Se você me abandonar Eu te mato Que? Vai ficar popular e me esquecer Relaxa, cara Você é o meu melhor amigo Parece que alguém quer falar com você É... Oi, Hiro Eu queria pedir desculpa Hã? Tá lá, o mundo deu voltas, amiga O seu novo visual realmente ficou bem legal Oi, pessoal Eu... Hã? É... Eu queria falar com... Hã? Olha... Eu quero mudar de lugar Espera Por favor Eu quero te pedir desculpas Me desculpa por tudo que eu fiz Eu só pensava na popularidade Eu gostava de você Mas eu não conseguia perceber isso Agora já é tarde Me desculpa Por favor É... Por que você me chamou? Vimos o quanto você mudou e se arrependeu Amigas? Amigas! Eu e as meninas vamos sair hoje à noite Quer ir junto? Claro! Obrigada por hoje, gente Amei passar a noite com vocês Eu fico tão feliz que vocês tenham me desculpado Eu senti falta de vocês Não é que ele é o Hiro? Sim É ele Olha o carro! Hiro! Cuidado! Cuidado! Laila! Me desculpe Por tudo que eu te fiz Eu te amo Laila! Por favor, não! Me desculpa por não ter te perdoado antes Você vai fazer falta Nós te amamos Eu te amo Galera, não esquece de deixar o like E fique aqui!